Olá, meu nome é Eduardo Aguiar, sou o diretor comercial da Expert System. A Expert System é uma empresa de desenvolvimento de software, atuando muito forte no mercado de construção civil, software para construção civil. Os dois principais produtos que a gente comercializa são o RP, que é o Versato, e um software de orçamento e planejamento de obras, que é o Volare, que atende diversas construtoras, incorporadoras e muitos órgãos públicos também. Eu estou trabalhando hoje com o André Luiz no projeto da Mentoria de Software, no trabalho dele da Mentoria de Software. Eu recomendo muito esse trabalho e vou falar para vocês um pouquinho o porquê que está me agradando bastante. A gente tinha um problema, que a gente tem encaminhado bem agora com as reuniões, que é unir as estratégias de marketing com as estratégias comerciais. Eu acho que esse é o grande benefício do trabalho, pelo menos para a nossa empresa, que o André Luiz está trazendo com os encontros e todo o conteúdo que ele tem. Então, você consegue enxergar melhor tudo o que você pode fazer no marketing, mas de uma forma muito bem relacionada com a área comercial, porque essa era uma das dificuldades que a gente tinha e estamos avançando bem nesse sentido. Então, fica a dica se você é um pequeno empresário que está começando, ou se você é uma empresa um pouco mais estruturada, que já tem uma equipe de vendas, como é o nosso caso. Eu acho que você consegue um conteúdo que você te permite discutir melhor com o teu time, discutir melhor com a tua área de marketing, com a tua área comercial, quais são as estratégias e como isso pode estar bem integrado entre marketing e vendas. E aí